Oi gente, aí tudo beleza? Então, olha o que que acabou de acontecer aqui no Adoptimo. Gente, eu tive um ping lá no grupo e entrei aqui. Galera do céu, o que que está acontecendo? A troca foi desativada para manutenção e será reativada em breve. Mas o que que isso quer dizer? O que que está acontecendo, cara? Como assim? Bem no dia da atualização isso foi acontecer? Não, pera aí, alguma coisa mais está acontecendo. Vamos aqui testando, mandando para o pessoal enquanto isso, né? Até eu chegar aí no assunto que eu vou estar te mostrando diretamente no Adoptimo O que que foi que eles falaram, galera? Isso mesmo, vou estar te mostrando aí diretamente o que que foi O que que o Adoptimo falou sobre isso, Mazinha? Como assim? Bom, gente, recebi o ping, entrei imediatamente aqui, né, gente? Porque, mano, como assim, cara? Só desativou, cara? E aí, velho? O que que aconteceu? Aconteceu isso aqui. Desativamos a negociação enquanto investigamos um problema. Alguns canais do Discord também serão fechados enquanto a negociação estiver encerrada. Pedimos desculpas pelo inconveniente que isso causou. Galera do céu, foi coisa grande, foi coisa séria, cara. Daí, o que que foi, gente? Vazamento? Será que foi aquele leão que vazou já? E um monte de gente tinha aí porque deu alguma coisa errada. Será que alguns dos pets aí, novos, foram vazados? E eles acabaram, então, aí cortando, bloqueando, banindo o trade por algum tempo aí até eles arrumarem. Foi coisa grande, gente. Porque até os canais do Discord, alguns canais, eles estão fechando por um tempinho pra resolver isso. Gente, pelo amor de Deus, até o Discord, velho, aqui, ó. Aqui, ó, a troquinha tá desativada. Se você entrou lá e tomou um susto, quer ver? Se você não tomou um susto, né, cara? A pessoa tá lá jogando, se pá, ali. Daqui a pouco vai tentar fazer uma troca. O jogo, o que que é? O jogo é isso aqui. É fazer troca, né, gente? A gente faz os neon, faz os mega, troca os pets antigos. E vai fazer o quê? Vai fazer troca, cara. E daí, assim, tipo, cara, a troca não existe mais no Adopt Me. Não, mas eles vão arrumar, gente. Não é para sempre. Mas, por enquanto, as trocas estão banidas. Banidas, entre aspas. Por quê? Porque não tem mais, cara. Eles vão tá consertando e arrumando o problema que eu acho que foi algum vazamento que tava aí as pessoas distribuindo alguns pets. Eu acho dos pets novos que são bem difíceis de conseguir. E já tava tendo muito pets. Por exemplo, o leão. O leão é bem difícil de conseguir, né? Pode ser que teve um vazamento e tinha muito leão sendo distribuído aí por alguma pessoa que hackeou o Adopt Me. Enfim, vazou lá as coisas. Não sei, gente. De vez em quando isso acontece, né? Eu não faço vazamento, não mostro vazamento. Esse canal que você tá vendo aqui não faz. Porque eu sei que eles não gostam, gente. Por exemplo, assim, se você viu um vazamento e tal, uma pessoa mostrando as coisas, não dá ibope, gente. Porque eles não gostam. Eles tratam como roubo de mídia deles. Então, não mostro, gente. Eu acho que o que aconteceu foi algum vazamento grande, alguma coisa grande. Pra eles ter banido o trade, ter cortado esse trade, ter bloqueado. Não sei nem a palavra, velho. Não sei nem a palavra. Pro trade ter sido totalmente desativado, é porque alguma coisa muito grande aconteceu, né? Gente, vamos aguardar que eles vão estar arrumando rapidinho. Vamos esperar que não demore muito tempo, né? Talvez demore minutos. Talvez quando esse vídeo sair, já tá até ativado o trade. Talvez demore horas e você vai ver esse vídeo só daqui umas horas. Vai dizer, masinha. Ainda não tá ativado o trade. Eu vou dizer, meu Deus, gente. E vamos aí torcer pra não estar demorando muito. Estou bem aleatoriamente mandando aqui pedidos de troca pra todo mundo que eu vejo, pra ver se já foi arrumado mais nada ainda, gente. Meu Deus do céu, é preocupante isso, mas com certeza, né, gente, não deve ter sido um ataque hacker, né? Na minha opinião, foi um vazamento, porque às vezes tem uns vazamentos aí, né? Já teve outra vez, vocês lembram de uma ovelha que foi vazada? Uma ovelhinha que o pessoal tava trocando um monte. Eu até fiz um vídeo, não troca esse pet, porque o Adopt Me tava retirando da mochila de quem tinha trocado aquela ovelhinha. Vocês lembram? O carneirinho, né, gente? Era muito fofinho aquele pet lá. Aí acabou saindo antes do tempo, né? Então eles acabaram fechando o trade. Quem que lembra aí, gente? Eu já tinha avisado vocês lá pela comunidade que eles já tinham pingado pra mim. Então, eu já tinha avisado, não troque esse pet. Daí também fiz um vídeo dizendo, não troque esse pet. Por quê? Porque o pet nem tinha sido lançado, cara. Meu Deus, vocês lembram? Aí, tipo, eles estavam retirando de todo mundo que tinha trocado. Por exemplo, se você trocou o seu corpo por aquele pet, você perdeu o corpo e perdeu o pet. Então, por isso que sempre faz o que eu falo, que eu tô sempre dando os avisos pra vocês aqui, sem fake news. Agora, não foi confirmado que foi um vazamento. Só eu falando aqui, masinha está falando a boca dela. Eles não confirmaram o que aconteceu, beleza? Gente, mas eu acho que foi uma coisa bem grande. Porque pra eles estarem desativando aqui, cara, não foi pouca coisa, não. Gente, eles não desativam o trade por pouca coisa, não. Mas não acho que tem nada a ver com o ataque hacker. Já vou dizer pra vocês que já surgem uns vídeos aí jogando a ideia errada, né? Porque é muita criança que joga o jogo. Às vezes a criança já cai, já fica aí nervosa, que vai perder suas coisas. Mas não, gente, isso tem a ver aí alguma coisa... Não sei, minha opinião, vazamento. Tipo, vazou alguma coisa lá e tal. Talvez o leão, que é um pet difícil, como eu disse antes pra vocês, né? Pode ser que o leão vazou aí, gente. Então daí, tipo, um monte de gente conseguiu o leão por algum bug, entendeu? Às vezes até um bug. Véio, pode nem ser um vagamento. Um vazamento. Pode nem ser um vazamento. Pode ser um bug, gente, tá? E aí deve ser alguma coisa séria. Mas é uma coisa séria. Não é pouca coisa, não é brincadeira. É uma coisa séria que aconteceu, gente. Agora você deve estar perguntando. Maia, eu posso entrar e jogar? Até o presente momento você pode entrar e jogar, sim. Se você não pudesse entrar, eu te avisava. Se isso fosse prejudicar a sua mochila, eu te avisaria. Porque eles avisaram lá pra nós, gente, tá? Que pode entrar e ficar tranquilamente jogando, que você não vai perder nada. Isso é um problema no trade que eles estão arrumando. Não é na nossa mochila. Você, por exemplo, assim, não vai perder nada da sua data story. Se você entrar agora e jogar um pouquinho, você não vai perder nada, beleza? Você pode até fazer um videozinho sobre isso, se você quiser e tal, né? Porque, enfim, não vai lhe prejudicar. Mas tem vezes que acontecem umas coisas aqui que não é bom entrar, gente. Então eu tô sempre avisando vocês. Sempre cola no meu canal, porque teve umas duas ou três vezes que aconteceu coisas que não podia entrar, que perdi as coisas da mochila. Todas elas eu avisei vocês. Então sempre fica de olho aqui, beleza? Canalzinho top, sem fake news, gente. Ó, de novo, vou dizer. Apareceu um canal, brotou um canal dizendo aí que é ataque hacker? Não, gente. Não acho que seja ataque hacker, não. Porém, acho que é alguma coisa grande aí. Algum bug muito grande ou algum vazamento muito grande, gente. Vamos aguardar que eles vão estar explicando pra gente, né? Se eu puder vir aqui, eu falo, gente. Eu recebi o ping. Eu, na verdade, tava me arrumando pra sair, cara. E recebi o ping, gente do céu. Fiquei assustada com isso, cara. Eu fiquei assustada, velho. Porque eles falaram que vão fechar até alguns canais do Discord até resolver isso. Como assim fechar os canais do Discord? Meu Deus do céu. É, gente. A coisa tá feia, mas eles vão resolver. Porque eles sempre resolvem. Eles se reúnem lá, né? É um pessoal bem inteligente, cara. Então, eles vão resolver com certeza. Seja o que for, gente. Eles vão estar resolvendo. Eu tô passando vídeo algumas vezes aqui, tá, gente? Mas eu entrei agora há pouco. Antes de soltar esse vídeo. E ainda tava desativado ainda, tá, gente? Então, basicamente, aí, esse videozinho... Esse videozinho, não, né? Um videozinho com Jota. Esse videozinho está se encaminhando para o final. E peço que você deixe o like para estar me apoiando. Tô sempre trazendo as notícias sem fake news. As notícias verdadeiras pra vocês aí. Pra você ficar ligadinho no que que tá acontecendo, né, cara? Meu Deus do céu. A rádio patrulha do Óptimo. O que que tá acontecendo, mano? Calma, gente. Que não é nada com nós. Calma que eles vão resolver. Calma que não tem nada a ver com o ataque hacker. Nem você foi banido. Nada disso, tá bom, gente? Não deixe ninguém meter medo em você. Que isso é um negócio lá deles. Bug e vazamento. Que eles vão estar resolvendo tudinho. Já, já, a gente vai poder... Aí, tá trocando. Quero trocar a minha zebra, cara. Ligeiro, mano. Eu tenho que trocar essa zebra de uma vez, cara. E espero que eles consertem isso rápido. Porque eu quero estar trocando essa zebra, cara. Meu Deus, cara. Eu preciso trocar essa zebra enquanto ela tem um valor. Ajuda aí, né? Adoptime. Ativa esse trade aí. Pra mim, tá fazendo uma troquinha. Então, é isso, gente. Vamos aguardar ser aí ativado. Assim que eu souber novas notícias, eu venho aqui e conto pra vocês, beleza? Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até daqui a pouco. Tchau, 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 tchau.